Duas mulheres e um homem são presos por envolvimento em morte de adolescente. A adolescente, Maria Camila, ela foi assassinada e seu corpo foi encontrado no último dia 27 de abril. A delegada dá detalhes da investigação e você confere aqui no Rota, veja aí. Hoje foi declarada a segunda fase da Operação CAEX, operação que teve como motivação a morte da adolescente Maria Camila. A adolescente, ela teria sido, segundo os laus periciais, torturada e que na primeira fase nós realizamos a prisão de três moças e através dessa prisão nós tivemos mais informação e através dessas informações a gente chegou a alguns nomes, nomes esses que foram alvos da segunda fase da Operação CAEX. Hoje foram cumpridos três mandados, duas moças e um rapaz, né, todos maiores de idade e as prisões foram realizadas por todas as equipes do DHPP, então foi o departamento inteiro envolvido, né, na realização dessas prisões e que foram todas realizadas na região da Palitolândia, Zona Sul. Foi instaurado um novo inquérito policial no sentido de identificar e realizar a prisão dos demais envolvidos nessa espécie de tribunal do crime pelo qual a adolescente passou. De fato, através das investigações, chegou-se à conclusão que ela teria realmente sido vitimada. A motivação seria justamente o tribunal do crime e, como eu disse, através dessa inquérito nós estamos identificando os demais envolvidos na morte da adolescente. Lamentável, né, lamentável, mas essa jovem aí que perdeu a sua vida no tribunal do crime e a gente, né, como se fosse bom não se dava, né, se vendia. Essa é a grande verdade. Então a gente aconselha aos jovens e principalmente aos pais mais atenção dos filhos, vejam com quem ele anda, com quem ele se relaciona, internet é uma maravilha, o WhatsApp é tudo de bom, mas precisa-se saber usar, porque tem desinterado muito a família, principalmente para os jovens menos apercebidos, que recebem menos atenções dos pais, ou seja, se o pai não toma de conta, meu amigo, o crime adota e termina aí como terminou esse caso.